Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina de skin hair que mudou a minha pele Então antes da gente começar o vídeo, já deixa esse like pra ajudar Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo E eu vou deixar o meu Instagram também pra quiser ir lá e me se ir Eu vou explicar pra vocês um pouquinho, né, da minha situação, do meu caso Pra quem não sabe, eu tenho síndrome dos ovários policísticos É uma doença hormonal que faz com que eu tenha resistência à insulina Minha alimentação, ela influencia muito Quando eu como álcool e eu levo o nível da insulina, o meu corpo ele reage Então ele reage como muita espinha, erda de cabelo, enfim, alguns outros Então ano passado eu tive um surto de espinha, minha pele ficou muito, muito inflamada Doía, só de eu passar a mão assim, doía demais, gente E a minha autoestima também ficou abalada, né, eu acho que é natural Então eu sempre passei bastante maquiagem pra sair Eu mostrava a minha pele nos vídeos normais, sem maquiagem Eu não escondia de vocês, né, porque eu não vou esconder álcool e E esses foram os produtos que eu usei pra poder melhorar a minha pele Eu vou fazer aí com vocês como se fosse a minha, eu fiz nesse tempo E o sabonete que eu usei foi esse sabonete aqui da Vichy, o Norma Derm Ele é pra pele oleosa, a apneia E a embalagem ele fala e reduz a apneia Eu não vou falar e foi ele que reduziu a minha apneia porque seria mentira Mas eu acho que é um conjunto de coisas, né Eu dava um pump, todo dia eu acordar, né Eu lavo o meu rosto, então eu fico um minuto passando o produto no meu rosto inteiro Eu passo no pescoço também Os pantinhos, tem pantinhos aqui e fica sujeira acumulada A minha testa e essa área aqui do nariz é a área mais oleosa do meu rosto Minha pele é uma pele mista, né Ela tem áreas que são mais oleosas E tem áreas que recepam com mais facilidade E agora eu vou enxaguar Gente, uma dica, você tem que ter uma toalha específica pro seu rosto Você não pode ficar usando toalha que você usa pra outros fins É o mais saudável, né E também tem que trocar a sua fronha pelo menos uma vez na semana, né gente Pra poder tirar as bactérias Ah, e lavar os pincéis Ele é maravilhoso, é perfeito Ele não deixa meu rosto oleoso Ele não deixa meu rosto ressecado Ele não me dá alergia Ele não me deixa a pele irritada Eu acho ele muito, muito, muito bom mesmo Todos os dias depois que eu lavava meu rosto Eu aplicava a niacinamida A niacinamida que eu tava usando era da Principia E ela é maravilhosa, sem defeitos Eu senti e deu resultado na minha pele, sabe Foi assim, ó, um chuchu Só que eu não tenho mais o frasco pra mostrar pra vocês A única coisa que eu tenho são os ácidos da Principia que eu usava Mas eu vou aplicar pra vocês esse serum Só pra demonstrar, né, como era a minha skin Depois que eu lavava o rosto Eu vinha e aplicava niacinamida E aí eu espalhava na minha pele niacinamida Depois que eu passava a minha niacinamida Eu já vinha o meu hidratante E o hidratante que eu usei por todos esses meses Foi esse hidratante da Epidrate Ele é simplesmente perfeito Esse aqui é o Epidrate Alme Ele é pra peles sensíveis Então ele não arde nem um pouco, gente Juro, ele é maravilhoso E aí ele fala algo a pele, minimiza a vermelhidão e tal E realmente esse hidratante é incrível E aí eu vinha, aplicava assim, ó Por todo o rosto, pelo pescoço E depois do hidratante Eu sempre usava esse protetor solar Esse aqui é o protetor PhotoAid da Dermage Ele é FPS50 Tem a efetuar o hidratante Top Sepo e Oil Free E ele é não humedogênico E não energênico Isso significa que ele não dá espinha no seu rosto Não é o meu favorito hoje em dia Hoje em dia eu já tô usando outro Mas ele é muito bom mesmo Tipo, real Ele não deixa a minha pele oleosa Não deixa o ósseo branco, feio, sabe? Não dá espinha E protege super bem Eu sempre aplicava, né? E no meu rosto À noite eu vinha aqui com vocês E fazia a minha rotina de skin air noturna Eu fazia A minha rotina de skin air do dia Sempre foi mais base Durante esses meses O que mudou mesmo O álcool e era mais elaborado Era a rotina da noite Passei o protetor solar Sempre puxando o rosto pro alto E nunca pra baixo Tá bom, meninas? Gente, voltei E agora a gente vai fazer a nossa skin air noturna E aí eu vou explicar pra vocês Tudo que eu fazia na época, né? Como eu dividia Não era a mesma rotina todos os dias Mas era em ciclos Você não vai repetir a mesma ordem de produtos toda noite E eu dividia a minha rotina noturna em quatro noites Na primeira noite eu lavava o meu rosto Com um sabonete Ou se eu tivesse de maquiagem Eu usaria o linzen oil Depois de lavar o meu rosto Eu aplicava esse ácido liólico da princípia E por que eu passava o liólico antes do mandélico? Por que o liólico ele já faz uma renovação na pele E ele faz uma esfoliação hímica Então a tua pele já fica pronta pra você vir na próxima noite Um outro tratamento E aí depois que eu aplicava o ácido Eu já vinha com o hidratante Eu estou de maquiagem, né? A primeira coisa é remover a maquiagem E o produto que eu uso pra remover a maquiagem É esse linzen oil da Radalabo Eu não tenho nem palavras pra definir pra vocês Assim, como ele é maravilhoso Ele não arde os meus olhos Juro, não arde nada Eu posso passar e eu posso deixar Ele não arde E ele derrete a maquiagem com muita facilidade É outra vida, gente Melhor do que usando algodão E se matando de esfrear o rosto com lencinho E eu prefiro mil vezes ele do Eudabioré Eu já usei o Eudabioré também E assim, a minha opinião é O da Radalabo é mil vezes melhor Eu da Eudabioré tem parafina na composição Então ele pode dar espinha Enfim, eu fico aqui massageando Vou inchar o meu rosto E agora eu faria a dupla limpeza Assim como eu sempre faço Eu venho com o meu sabonete E lavo meu rosto de novo Venho com a minha toalhinha Já incharei o rosto Bom, então na primeira noite, né? Já lavei o rosto Iria aplicar agora o meu ácido cliol Iria aplicar uma rotina da lado E massagear E depois viria o meu hidratante da Epidrat E a nossa primeira noite está fluida Eu tenho no bloco de notas toda a rotina que eu fazia Porque para eu não me perder Eu sempre deixava ir no bloco de notas Eu posso deixar um print aí para vocês No segundo dia eu iria repetir a mesma rotina da manhã E à noite eu iria fazer o seguinte Eu iria lavar o rosto A segunda noite seria a noite de usar o ácido mandélico Ele tem 10% mandélico e 1% alfa arbutin da princípia E ele é muito bom Ele ajuda muito com as manchinhas E para não deixar a minha pele rece... Ah, como ela recebe com facilidade nessas áreas Eu estava fazendo o seguinte Eu aplicava um hidratante da Radalabo Não era esse, mas era quase a mesma coisa Ele era bem líquido Vou mostrar para vocês Está vendo como é a textura dele? E aí eu aplicava no meu rosto antes de passar o ácido mandélico Então ela suportava, ela já estava hidratada E aí depois eu vinha o meu ácido mandélico Pegava umas odinhas, ó, nem tem mais quase nada E aí eu aplicava uma odinha da lado E eu massagiava o rosto, né, para deixar a pele absorver E depois do ácido mandélico eu passava esse hidratante da Epidrate Na terceira noite eu não aplicava ácido Porque eu não aplicava ácido para deixar a minha pele respirar E aí eu fui sentindo Então na primeira noite eu usava líquido, na segunda mandélico Na terceira não usava e na quarta não usava Na terceira e na quarta noite eu só usava sabonete e hidratante Eu só lavava a pele, limpava a pele e hidratava E aí eu fui fazendo esse ciclo de quatro noites Quando eu chegava na quinta noite eu começava de novo Então, por exemplo, eu fiz quatro noites Na quinta eu já começava uma, entendeu? Eu ia nesse ciclo E aí eu comecei a sentir e minha pele não estava recependo, não estava reagindo mal com os ácidos E eu fiz Eu passei a usar o ácido mandélico em duas noites Então eu passava o lipólio na primeira noite O mandélico na segunda, na terceira e na quarta eu deixava minha pele respirar E eu senti e dessa forma não tive problema A niacinamida eu só usava de dia Porque a noite eu usava os ácidos Muito protetor solar de dia, muito protetor solar E nas noites eu usava ácido, eu já orava e já lavava o rosto E já passava protetor solar Porque não dá Se você vai usar um ácido à noite, você não pode orar e ir pro sol Se expor ao sol Você tem que lavar o seu rosto, tirar aquele produto E tá, né, o restinho no seu rosto ainda Porque pode manchar E o que eu fazia de extra, assim, de plus Era a máscara de argila A máscara de argila eu fazia de duas a três vezes por semana Eu ainda faço máscara de argila e eu amo Essa rotina me ajudou demais Essa rotina, assim, fez um efeito absurdo na minha pele E, gente, ela tá hoje, nem se contaram Ela tava naquela época Ela tava dolorida, machucada Eu passava a mão pra fazer a ice in air E eu me humondava, doía, sabe Só de eu passar o produto Hoje em dia não Hoje em dia eu já faço, sabe, massageio É uma delícia Óbvio que ainda tem muito pra melhorar Mas eu preciso fazer dieta Eu preciso me alimentar melhor Eu preciso fazer exercício físico Porque eu tenho sol Então não é só a rotina de skin air Eu faço skin air Todos os dias, todos os dias Eu não durmo de maquiagem Hoje em dia eu faço outra rotina Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, aumenta aí embaixo Se você é, eu continue trazendo E falando sobre skin air aqui no canal Aumenta aí embaixo também Deixa o like pra ajudar Se inscreve no canal Eu vou deixar o meu Instagram aí pra examinar nesse i Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo E tchau